Daqui a pouco, vou falar dois minutos Quero ver quem é que vai estar no site Quero só ver Quero ver meus fãs reais lá tudo comprando Todo mundo vestido dessa porra Tem pouca peça hein galera Tem pouca peça, bora ver Não perde tempo não Eu quero ver quanto tempo Vai demorar pra essa parada acabar Tô ansioso pra ver a saudade de vocês Tá ligado? Vou ficar até a hora do lançamento do Mesh Tá ligado? Esqueça Esqueça tudo Peraí que eu vou fazer aqui a demonstração né mano Porra, os caras tudo aqui portando Tem que fazer a demonstração hein meus caras Quero ver quem vai ser, quem vai ser meu modelo aí Bora, 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 bora É tu é meu teu Mostra essa pinta, mostra essa pinta Vira as costinhas papá Esqueça tudo, ó os caras Aquela ali, aquela cor ali Aquela cor ali é raro essa daqui ó Material, material importado diretamente aqui ó Pra Bahia meu filho E essa aqui, essa aqui É o vulgão E essa aqui também, essa cor aqui Essa aqui é a famosa preta estonada Que você tá só lá www.30pra1.com Tá ligado? Esqueça tudo Peraí que já foi Peraí que já foi Peraí que já foi Tô meu filho Antes de tudo Antes de mais nada Bora, bora, bora Antes de mais nada eu quero anunciar Que acabou de sair aqui oficialmente Fala rapaziadinha Fala rapaziadinha Fala rapaziadinha Fala rapaziadinha Fala rapaziadinha Pera aí agora aqui, aumento de calma. Bora ver, rapaziada, ó. www, não tem como errar, mano. 30pra1.com Chega aí, ó. Você vai ver aqui, ó. Shop e teto, tá ligado? Vai aqui na minha aba aqui, ó. Vai de todas as peças pra vocês acessar. Esqueça. Valor aí tá de boa, tá ligado? Quero ver geral aí, metendo mão nessa porra. Esqueça tudo, meu filho. Esqueça. Bora deixar o papai feliz aqui. Chegou a hora, chegou a hora. Você falou que iria bagunhar no ar. Quero ver, quero ver. Nossa, nossa, TikTok. Vitano, Vitano. Vitano, Vitano. Cadê essa? Que é bomba? Tem uma garota que era. Duas moquinhas com o pente estendido. Se é bater de frente e ficar estendido. A minha travessada tá fubida. Eu vou te dar logo o meu rumo. Prima de queimar. Mas você sabe, eu não tenho graça. Ele vai virar um animal. Deixa os donais de casa passam mal. Vinte, três, dois. Cochila. Rapariga e verão com mim. Milhares de fãs que gritam meu nome. Eles veem, mas não tu exista. Ropa um pedaço dessa minha vida louca. Ali não é vício pra mim Eu tenho dinheiro e vivência pra mim Momento do pauta, momento do pauta da live Rapaziada, era só isso que eu tinha pra falar pra vocês Muito obrigado a todo mundo que compareceu nessa parada, tá ligado? Isso aqui é um momento muito importante pra mim Pra minha rapaziada que tá vivendo isso A gente viu essa porra de coração, tá ligado? Isso aqui é um conquista do caralho pra quem tá usando isso aqui Tá ligado? Se você tá usando isso aqui, mano Sabe que você é um privilegiado Porque você faz parte da minha história, tá ligado? Você fortaleceu meu trampo, você me ajudou a ser alguém, tá ligado? Temos juntos, rapaziada Tchau